E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em educação Só a lava vai esparcar Veia toda a fúria do dragão Salve galera, Douglas Ballet na área com mais um vídeo de Last Day para o canal Eu acabei de conseguir a caixa aqui, a primeira caixa do especialista Eu não sei o que eu vou receber lá Deixa eu pegar aqui o disquete Meu, primeira vez, o que apareceu ali? Reputação Ah, ganhei uma arma, não entendi ali depois Vamos ver aqui Os disquetes Primeira vez que eu vou Estar usando o sketch aí galera, as coordenadas ali Meu, nossa, show de bola Galera, vamos lá ver o que vai ter nessa caixa Se você é novo aí no canal, já se inscreva Deixa o seu like Comenta aí, comentem aí o que Vocês querem que eu traga aqui para o canal De Last Day Já tem alguns vídeos aí no canal Acompanhe aí Eu sempre vou estar postando Deixando pelo menos Frequência, né? Não garanto assim Mais de um vídeo por dia Mas se vocês estiverem gostando É só ir comentando que eu trago também Tudo bem? Quer dizer, no caso Ela está até meio Desorientada aqui Essa tela demora, né? Pô Opa Beleza galera, carregou aqui Essa tela demorada Evento Aparece um evento lá nos cafundós do Judas A gente está aqui no bunker Meu pai amado Que isso senhor Deixa eu ver se eu consigo fazer um cabalacho aqui Eu tenho bastante gasolina, tá? Eu não tenho bastante Tanta Não tenho muito assim Nossa Que estoque de gasolina esse cara tem Mas Vamos gastar um pouco dessa energia aqui Agora aqui eu vou Dirigindo Certo? Então vamos ver Quanto de gasolina gastou lá Tinha 33 Eu acho, né? Rapaz E olha que eu dei uma roupada na moto Era pra estar gastando bem mais Galera Galera Olha lá As coordenadas Deixadas É sempre vai cair ali Pelo que eu estou vendo, né? Naquelas coordenadas ali Nossa O que eu vou encontrar ali, galera? O que a gente vai encontrar ali, galera? Eu estou com sede Com fome Olha ali Eu acho que eu nem Não, trouxe algumas cenouras comigo Essa tela Essa tela Essa tela de carregar Eu não sei pra que isso tudo Opa Opa Eu sou ruim com essa motinha aqui Eu não vou com a moto não Porque tem Tem bichos ali Zumbis, né? No caso Eu não quero chamar atenção Vamos por aqui Onde que essa caixa deve estar Ainda tem que aprender a andar com essa motinha aqui Nossa senhora Horrível É só dirigir reto Não Não vai sair do mapa não Meu pai amado Ó Já tem zumbi ali Onde que está essa caixa, inferno? Estão dando o mapa todo E nada da caixa Quero passar por trás do zumbi Será que é isso? Nossa, tem um gigantão ali Desce Ah, deve ser tomando porrada Sai daí, bicho Vem cá Nossa Vem cá A gente vai acabar com ele, galera Bicho chato Estragou o barato Tá? Vamos comer aqui uma cenourinha Antes que eu Ih, não tem cenoura nem nada Então vamos correr logo Caramba, galera Será que ele vai me ver? Claro, né? Eu tô com fome Com sede Com zumbi Atrás de nós O que que faz agora? Lasqueira Nossa Nossa Eu nunca peguei tanto item assim Eu só vou colocar aqui rapidinho na moto Porque como Nossa Como eu tô morrendo aí De fome e de sede já Nossa Ixi, já tem Aqui tem comida Come, come, come Galera, conseguimos pegar tudo Pegamos tudo, galera Tudo, tudo, tudo Nossa Vou até sair daqui rapidinho Ah, já não tô mais com sede Com fome Galera Olha isso Uma modificação repetida Infelizmente Galera Olha os itens da caixa infectada Galera Ó Tem um kit completo aí Da SWAT C4 Ar Nossa Aqui, ó A VSS Nossa, cara Olha o tanto de item, galera Beleza? Então esse foi o dia de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Até o próximo